A Assembleia de Deus realizou o congresso da Missão com Homens no bairro do Guamá, em Belém. Para a programação, o espaço foi todo decorado. O grupo apresentou cantando a história bíblica de Gideão. A Missão com Homens da Assembleia de Deus é liderada pelo pastor José Exigino, que foi consagrado como coordenador-geral da missão pelo pastor Samuel Câmara. Os homens da Igreja Assembleia de Deus sempre trabalhando na evangelização, no louvor, nos cultos. E agora nós queremos apenas o agrupamento de um coral e ter o direcionamento como missão de homens. Na apresentação do coral, força e o tom mais grave no louvor. O grupo, formado por homens dos 12 templos do bairro, reuniu mais de 100 vozes. Um oceanos em paz.